A gente vai começar sempre em rica, como a gente faz sempre na toa. Gente, que patina! Eu tô mostrando só as criancinhas patinando, tá? Eu vou patinar bem muito. Tá, pois vai lá. Preste atenção, que eu sou a melhor patinar do mundo. Eu vou dar um close. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Opa, cadê a mulher? Opa, não quer a gente. É só voltar. Agora eu tenho que ir pra casa. É. Sim, você vê. Eu acho que todo mundo vai embora agora. Então, é uma boa olhada. Então, é uma boa olhada. Agora que eu estava indo para a Isabel. Eu estava indo para a Isabel. Eu estava indo para a Isabel. Mas é tudo bem. É tudo bem. Sim, hoje foi muito bom. Hoje nós trabalhamos 10 horas. Hoje nós vim aqui com John e Jessica. E eu estava indo para a Isabel. E amanhã... Cesar vai ganhar. E... César vacilando. César! César! Tá faltando um início Brasil! Beijo Brasil! Beijo Brasil! Beijo Brasil!